Tem resenha com o Joel? Você falou do Joel? Joel. Meu parceiro me contou várias. Tinha alguns caras que ele não lembrava o nome. Alguns também não sabia. Eu sei que ele não sabia. Tinha alguns apelidos pra chamar os caras no... Só que era surreal, no meio do campo, chamar os caras. Ele não lembrava o nome do Tomás. Aí ele achava o Tomás parecia um animal diferente pro Tomás. Aí ele... Ô tigre, ô tigre, vem cá, tigre. Ô tigre. Ô tigre, vem cá, tigre, vem cá, tigre. Eu lembro que ele não lembrava o nome do meu nome. Aí ele, ô búfalo, búfalo, búfalo. Ele tava o nome de bicho. Aí ele falava, ele falava assim, pra mim assim, búfalo tigre, faz isso. Aí eu falava, mano, não é possível. Búfalo, búfalo tigre. Ele tinha o Williams também, o Williams. O Williams. O Williams. Aí ele não chamava de Williams. Aí ele ficava, o Dezel Washington, o Dezel Washington. Dezel Washington!